E aí, esse corteiro Zé, esse formato de pau, sua habilidade pura, as manos e manas, vocês já viram em título e thumb Bom, o futebol tirão tá muito inovador, eu sei que vídeo é toda terça às 11h e sexta às 6h Mas quando tem algo muito importante, tipo o Palmeiras campeão da Copa do Brasil ou hoje A polêmica que foi o jogo entre esporte e Juazeirense eu vou contar aqui nesse vídeo Ó, então vamos lá, vou explicar como é que foi a história desse jogo, esporte, Recife e Juazeirense O jogo foi lá, no Juazeiro do Norte, na Bahia, no ensaio do Juazeirense Jogo da Copa do Brasil, funcionava assim, o Juazeirense tinha que ganhar pra passar de fase No esporte, o empate tava bom Ó, aos 21 do primeiro tempo, o jogo tava 1x1 e aos 21 o esporte virou Ou seja, o Juazeirense saiu na frente, o esporte marcou um gol, depois marcou outro aos 21 do primeiro tempo Aos 22 minutos do segundo tempo, quem virou o jogo foi o Juazeirense Então o jogo que tava de 2x1 pro esporte, foi 3x2 pro Juazeirense, então teve duas viradas Daí tudo bem, né? Pô, o jogo tá bom, jogão, legal, mas aí começa tudo a polêmica Do nada, o sistema de ligação do time do Juazeirense começou a ligar, ó Do nada, assim, ligou do nada, sabe? Tiveram que parar o jogo, pra desligar tudo Desligou, voltou o jogo É aos 31 minutos de jogo A bola saiu pro lateral do esporte Pô, o esporte vai cobrar o lateral O Sander, lateral do esporte, foi cobrar o lateral Cadê a bola? Deu os gandulas com a bola Porque não tinha mais bolas, os bolsas sumiram junto com os gandulas O Patrick, lateral do esporte Deve que lá, correndo, tentar pegar a bola Bem na hora que não foi chegar perto da bola O gandula apareceu e jogou a bola longe dentro do campo Mais uma grande polêmica Porque o jogo ficou um tempinho paralisado Até aí, pode-se dizer que tá tudo tranquilo, né? Porque perto do que a gente vai ver vai ser muito mais bizarro E 10 minutos depois de toda essa polêmica Cadê a bola, cadê a bola, cadê a bola O autor do Juazeirense, o Dedé Se machucou, desmaiou, né? Aparentemente desmaiou Se foi algo sério realmente, desculpe o Dedé Mas não sei se era algo sério E tudo bem Daí que, pô, chegou a ambulância Chegou o Samu, a ambulância do Samu dentro de campo E, mano, você vê que o time tá acontecendo muita coisa Sema de ligação ligando do nada Bola sumiu Candula sumiu Jogador desmaiado A ambulância chegando Assim, eu acho que o fato do Dedé tá desmaiado Não sei se desmaiou ou não Mas aparentemente desmaiou Eu não acho que foi isso aí Foi realmente sério, tá ligado? Porque o cara não abriu o olho Se o cara conseguiu atuar, mano O cara tem que ir pra malhação Chama ele pra fazer 9 a 2 a 9, mano Mas voltando A ambulância chegou Beleza Dedé, tranquilo Aí foi passando o tempo O juiz deu mais 11 minutos de acréscimo E aí do nada Ué, cadê a luz? O que aconteceu com a luz? O refletor do estádio do Jazeirense Mano, apagou Ficou só a parte de baixo Tava muito ruim pra jogar Segundo os jogadores do esporte E aí nisso O juiz paralisou o jogo Nisso que o juiz paralisou Tá Vai, vem conversa ali Vem conversa aqui Jogadores conversando com o juiz Comissão técnica Comissão técnica? Mas a comissão técnica do esporte Não estava conversando com os jogadores Eles estavam discutindo Essa parte é maravilhosa A comissão técnica do esporte Estava discutindo com os vizinhos Do estádio do Jazeirense Né Tem uma casa pertinho, né Literalmente do lado Atrás do estádio Eles estavam discutindo Com os vizinhos, mano Olha isso daí Olha que coisa maravilhosa Mano, então você já percebe Assim, tirando a parte do vizinho Que eu acho que não foi nada a ver A não ser que a Jazeirense Falou Olha lá aqui Quer 50 pila, mano Pra ficar infernizando A vida daqueles brotherzinhos lá Mano, eu acho que o time Não teria feito isso, né A parte do vizinho Eu acho que foi a única coisa Que ninguém esperava, né Mas de resto, mano Jogou muita polêmica Estou falando que foi o jogo Mais sujo da história Da Copa do Brasil Jogo com mais bizarrices Nisso O juiz terminou o jogo Faltando 5 minutos ainda Tá, ia ficar nessa discussão Se o jogo ia acabar Se daí o jogo ia ser suspenso Ia ter reiniciado o jogo Com 5 minutos Então foi muita discussão E a súmula Os jogadores do esporte Não queriam jogar O juiz falou Mano, dava pra jogar sim Só que os jogadores do esporte Diziam que não dava Que tava muito ruim pra enxergar Aí eu não sei se o jogo foi malandro Ele falou Não, vamos tentar Suspender o jogo Porque acho que a gente Vai conseguir buscar um empate Ou se realmente não dava Então ele chegou Essa grande polêmica E o juiz decidiu Encerrar o jogo Reclamação dali Reclamação de lá Entrevistaram o dirigente Entrevistaram o Gandulo Entrevistaram todo mundo Praticamente, né Foi, mano Perícia Foi uma perícia lá E daí nisso Uma entrevista O diretor do esporte Disse que o Rodrigo Goleiro do Juazeirense Chegou ao Jair Ventura Jair Ventura Técnico do esporte E falou o seguinte Pô, desculpa aí Eu e meus companheiros Não compartilhamos Dessas bizarrices Que estão acontecendo, né E falou Certeza que isso foi coisa Da diretoria E da presidente Então Se o goleiro do esporte Do Juazeirense Falou isso pro técnico Adversário Que é o Jair Ventura Técnico do esporte É porque realmente Deve ter tido algo Aí envolvendo A presidente Diretoria E eu acho que foi um jogo Sujo Foi uma trapaça Entre aspas, né E o dirigente do esporte Veio falar isso a público E daí já estão rolando Aí botas com o goleiro Não falou nada Mas até o momento Não se sabe Se o jogo vai terminar Assim 3x2 Pro Juazeirense Ou se vão suspender Então isso aí Não vai caber pro juiz Não vai caber pra diretoria Não vai caber pra ninguém Só pro STJD Resolver essa parada aí STJD Pra quem não sabe É tipo o Supremo Tribunal Do esporte Você lembra da terceira Portuguesa Com o Fluminense Então, é STJD Que defendeu tudo isso Então, mano A gente tem que esperar Acompanhar os próximos capítulos Pra ver, mano O que vai rolar Eu e o meu ponto de vista Acho que eles vão suspender a partida Vão cancelar isso Vão fazer uma nova partida Valeu pra lembrar o seguinte Esse quadro aqui É o FDC Informa Não é FPT Informa Quem mora em São Paulo Pega trem no metrô Sabe, né Mas, gente É só pra trazer notícias Mais bombásticas Assim, de última hora Que falam Putz, mano Eu tenho que avisar isso, mano Eu tenho que passar Essas notícias pro pessoal Como essas de hoje Entendeu? Se você gostou do vídeo, meu parceiro Deixa o seu like Curta, comenta, compartilha Mano Tamo junto É nóis, meu parceiro Se inscreva no canal Caso você não seja inscrito Comente aí Se você acha que tem que suspender O jogo do esporte de Jorazerense Se você acha que não Mano, tem que acabar assim mesmo E também, mano Fique ligado que amanhã Sexta-feira vai ter vídeo novo No canal Às 18 horas Em ponto Então, não mostra Fechou? Me siga no Instagram É esse daqui que tá passando a tela Futebol de Tidel Seguiu Se inscreveu Comentou Um beijo É nóis